A gente morreu e outro ficou ferido depois de um acidente que aconteceu na noite de ontem no bairro de Tambiá. Olha essa cena aí, olha essa cena aí. Era boquinha da noite, não era, Júlio? Começou no finalzinho da tarde. Ele pegou uma contramão, entrou uma contramão aqui pertinho da TV. Eu sei que rua é essa aqui na lateral da TV. Olha a cena ali, olha a cena ali. Eita senhor, vai lá, Júlio, bota aí. Já veio três vítimas. Uma senhora, que era a condutora do carro, passa bem, apenas nervosa. Um segundo e dois na moto, dois circulantes da moto. Um dos quais morreu, faleceu. Aparentemente um traumatismo da coluna cervical. O outro, consciente orientado, foi removido pela nossa unidade básica para o hospital de trauma. Trata-se de um jovem, Jefferson Gomes, de 20 anos de idade. Ele trafegava numa motopop aqui na Avenida Eurico de Tavares. Ainda não foi apurada as circunstâncias, entretanto ele trafegava na contramão, na contramão de circulação da via. Chocou-se frontalmente com a caminhonete, uma Hilux. A velocidade, eu ainda vou estimar através dos vídeos, vou calcular a velocidade, tanto da caminhonete como da motocicleta. E nessa motocicleta vinham duas pessoas, né? O condutor teve morte imediata, quando ele chocou-se contra a caminhonete. O fato da moto ser pequena, né? E não ser alta. A caminhonete foi um carro bem mais alta. Então ele chocou-se na parte frontal e ele foi lançado para o capu e o parabrisa. Então ele teve muitos ferimentos graves, tanto na região de membro, tórax e também cabeça. Então fratura, muitas fraturas expostas, também fraturas na cabeça e ele teve morte realmente aqui imediata. Ó, não sabe-se porquê, né? Ele pegou essa contramão aí. Presta atenção, ó, você vai perceber que tem um carro estacionado ali, talvez aquele carro ali estacionado aqui tenha sido um ponto cego, né? Ele pegou uma contramão, era um trabalhador, cidadão de bem, né? Trabalhador daqueles de não faltar um dia de trabalho, mas infelizmente pegou, cometeu esse erro, esse excesso aí e perdeu a vida. O que eu vejo, sabe, Júlio? Eu vejo muito trabalhador e até vou dizer aqui, meus amigos, meus amigos de verdade, motoboys, tá? Eu vejo muita correria, muita, 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 eu vejo muita correria, tá? Eu não tô agora me referindo a esse caso aqui, mas eu sei que era um trabalhador que tava aqui, que perdeu a vida. Eu vejo muita correria e eu vou lembrar pra você que tá me assistindo agora. Meu pai tinha uma tia que ela disse uma frase ao meu pai, um dia eu era criança, eu nunca esqueci. Meu filho, pra que tanta corrida se tão curta pode ser a vida? Não vamos correr porque a gente não sabe se chega em casa, tá? Eu não sei qual foi o motivo que ele pegou essa contramão aí, tá? Saiu de um posto de gasolina ali na frente, veio descendo ali, gerou-se um ponto cego que era um carro lá, invadiu uma contramão e o carro que vinha certo de lá pra cá atingiu em cheio, tá? Vou repetir a frase pra você. Cuidado, porque, cuidado com a correria, porque tão curta pode ser a vida, viu? Meu filho, pra que tanta corrida se tão curta pode ser a vida? Essa tia do meu pai disse, um dia eu nunca esqueci, tia Zé Lita. Deixa eu voltar o caso aqui agora. Deixa eu voltar o próximo aqui. Obrigado.